MÚSICA Embaixo Em cima Embaixo Todo mundo com uma mão em cima Somente uma mão em cima Nós vamos para esquerda E direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Vem comigo Esquerda Direita Vem 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 comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Um passo a esquerda Um passo a direita Um passo a direita Um passo à esquerda, um passo à direita Um passo à esquerda, um passo à direita Dançar é bom, palmas Dançar é bom, palmas Dançar é bom, palmas Dançar é bom, todo mundo Fala que menina, linda, linda Fala que menina, vem comigo Fala que menina, linda, linda Fala que menina, vem comigo Fala que menina, linda, linda Olha que menina linda linda Olha que menina Agora cantem comigo Todos juntos cantem comigo Vem comigo I like sogra, eu gosto da sogra 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 Agora todos juntos bem forte Um grito Agora todo mundo descendo pouco a pouco abaixo Todos juntos Abaixa, 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 abaixa Agora pouco a pouco em cima Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Vem comigo Eu vou, eu vou, eu vou pedir seu pai Eu vou, eu vou, eu vou fingir o seu pai